Música 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 já está com o passando o bravo o Guilmazú, já está com o passando o trago a manhã que está armado tenta agora, Belis, engancha ante a marca de Másqueda sigue Belis aí dentro do ar tudo se ocorre em remate esta fecha do torneio Argentino B nós fomos que ele me entregar o rebate o rebate ele para o guarda del sur Pelotas que vem do área... O cabelo de Sassu... O cabelo do Donas... 4 planos... Pregunta, responde... Seguindo, depois a Saga... Salvo que corre... Intenta enganchar... Rebate... Melis avança por o setor Derecho... Engancha... Que salva... Que salva... Viene la pelota... Buscada en área... Cabezazo más atrás... Que le quedaba el jugador... El jugador se pierde... Mirá el ministro... El jugador... El jugador... El jugador se pierde... El jugador se pierde... El jugador se pierde... Viete cômeros mamã... ¡Vill d沒有! Aí violently simpulou... Otro puto... El jugador se pierde... En gran parte, El jugador... Es... In 120... Echame, olması... XIXXXXXXXXV Yol Hautizations... Vivo con lixo duro... Inglês y guión! A gente vai lá, o que isso vai virar? A gente vai virar, o que você vai virar? Mas o que você vai virar? Bani vai virar o Cielo Cielo, vai virar! Vai o Toco, Gonzalez, Gonzalez vira. O que você vai virar? Chuteza por a área, e vai virar! Ele vai virar, ele vai virar! O que você vai virar? A gente vai virar Asensio. Ai, que forte que ele é! Amarilha, tem dois Amarilhas, esta reputada roca, este pensamos, é o estudador pai de lindres, circulares de lindres. Salvo, este post pone buscando uma medida, avanza seguido por el setor derecho, levanta a cabeça, remate ao alto! Renzo, Renzo Rossi, o melhor jogador de lindio, que leva... ...que levanta para Renzo, Renzo que le queda na pilota atrás. E agora para Redulto, Redulto no centro, intentamos encabezar! Gol! 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 Gol del indio! Gol del indio! Gol! 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 Que no viva a ser que Diego Marroutines! El Chueco pone el empate aquí en Olavarría! Belvedano 1, que cabezazo Chueco! Gol! 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 Col! Gol! El garbou salرت dos veces! Chueco el DIY Osiles pomete suelo al fondo, viene el centro Rachaz aposta de Alberta, Запineta de Nia dando 8 welfast! E aí, se vão pateando muito a Balear, que é fantástico bonito. E a gente de Cabarría tem que ser a prática que siga de equipar. Mire Ceballos, o remate. Vamos, vamos, vamos! Vamos! Renzo, Renzo tocando para Ceballos. Ceballos é no centro. Aqui de González, o Tomizazu! Viva! Renzo Rossi, Rossi que engancha. En el partido, esto ha sido empate aquí en Olavarría. Uno para Ferro Carril. Diez pa! A gente vai fazer o jogo do jogo do jogo, o João Carlos Rujelis, a gente vai fazer o jogo do jogo para Leonardo Vali, o jogo do jogo do jogo.